Boa tarde, meus amores, minhas amoras, olha onde eu estou aqui hoje, gente, na praia, né? Você acha que te mete? Olha só que maravilha essa praia, gente! Eu super indico, quem não conhece Itapema, em Santa Catarina, venha conhecer, porque olha, aqui, gente, não tem segredo, aqui é tudo maravilhoso. Ah, eu devo estar sem batom, né, gente? Claro, né? Já na praia, sem batom. Mas aí, assim, ó, agora, hoje, eu também quero mostrar os meus netinhos, gente, a gente trouxe meus netinhos pra brincar. E é uma felicidade imensa, porque os dois juntinhos, gente, é uma delicinha ter um casalzinho de netinho pra cuidar. Vamos lá, então. Vamos lá, porque é uma maravilha. Deixa eu te ver, eu vou. E só aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje. Olha aqui, ó. Aqui, depois nós vamos lá no parquinho, com as crianças, né? Gente, é maravilhoso aqui. Vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar os dois brincando pra vocês. Muito lindo. Ah, vocês não vão acreditar que ele tá aqui comigo hoje, gente. Olha só quem tá aqui comigo hoje, que a gente vai sempre a live junto, né? Mas olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se aqui eu vou. Olha aqui. Vocês conhecem essa mulher linda aqui, gente? Ai, meu Deus. Ai, falando oi pra todo mundo, né, gente? Hoje eu consegui trazer a alma pra praia, gente. Trazer as crianças pra brincar. Olha aqui, olha essa aqui, que coisinha mais linda. Olha ali, o menininho, que eu sempre falo, né? Eu tenho um menininho de 4 anos e a menininha de 2. Agatha, olha aqui, gente, que coisa mais linda essa menininha. Meu Deus do céu. Olha a alma aqui, falando oi pra vocês. E nós vamos ficar aqui um pouquinho agora à tarde, com as crianças brincando. E depois nós vamos pra casa. Meus amores, então fica assim, ó. Quem vê, não se esquece de se inscrever, de compartilhar. E, ó, importante, hein, de dar o seu joinha. Tá bom, meus amores? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.